As festas de final de ano estão chegando e com elas a tão esperada ceia de Natal. E não é para menos, é uma ótima oportunidade de se reunir com familiares e amigos, em especial na noite do dia 24 de dezembro. E para muitos que querem fugir um pouco da cozinha, optam por bufês. Quando o cliente entra em contato com a gente para fazer o orçamento, a gente envia uma relação de cardápio com diversos pratos, novidades. O cliente analisa, ele faz uma análise dessa lista de cardápio que a gente envia para ele. Ele escolhe os pratos e a gente trabalha em cima de preços e pratos escolhidos pelo cliente. Um dos principais acompanhamentos desta época do ano é o salpicão, um prato geralmente feito com frango desfiado, cenoura, batata palha, entre outros ingredientes, deixando o prato bem colorido. Primeiramente a gente analisa o cardápio solicitado pelo cliente e nós vamos trabalhar em cima do cardápio desejado. Geralmente os cardápios mais desejados para Natal e final de ano, comidas natalinas, isso é o frango assado, porco assado, peru, arroz natalino, saladas natalinas. Esses são indispensáveis nesse período de final de ano, onde os clientes procuram muito e a gente está aí fazendo, atendendo a solicitação do nosso cliente. O chefe de cozinha, Lorenzo, nos relatou que apesar de ter passado por um ano atípico para a classe, a sua agenda já foi preenchida. Eu, particularmente, fechei a minha agenda para Natal há dois meses atrás, inclusive porque teve alguns clientes do ano passado que já ficaram todos agendados, então a disponibilidade para esse Natal foi pouquíssima. A gente já fechou, mas está aí o nosso contato para o ano que vem, para vários eventos, casamento, aniversário, formatura, entre contato com 98431 4883.